Mães de alunos com necessidades especiais estão aflitas. É que o semestre já está acabando, está terminando, e até agora os filhos não têm um professor auxiliar. Estas mães trabalham no estilo força-tarefa, com um só objetivo, conseguir um profissional de apoio para os filhos que são especiais. Eles vivem muito no mundinho deles, né? Eles precisam de alguém ali do lado para estar incentivando, para estar estimulando eles. É o primeiro ano da Maria Luísa na escola em Cubatão. A filha da Zuleika tem apenas seis anos e tem síndrome de Down. As aulas começaram em fevereiro. E só depois de meses, foi oferecida a ajuda de um profissional de apoio três vezes por semana. A mãe não aceitou. Aí eu falei, não, três vezes na semana não. Eu quero de segunda a sexta. E dá uma e cinco e meia. O profissional de apoio, que é garantido por lei, é aquele que auxilia a criança especial. Ajuda ela a se alimentar, a se locomover e muito mais que isso. Garante o suporte individual no aprendizado. A Eliane Rocha é mãe da Isabelle, de nove anos. A filha tem lesão cerebral leve. Também foi oferecida à criança um profissional de apoio três vezes na semana. No meu caso, eu até aceitei as três vezes na semana, porque a Isabelle estava perdendo tudo o que ela tinha ganhado ano passado. A gente teve um sucesso ano passado com o aprendizado dela. E ela estava perdendo tudo, entendeu? Então, estava muito preocupada com essa ausência desse profissional. O Emanuel, de 13 anos, é filho da Josilene. Também tem síndrome de Down. Faz apenas três anos que ele tem um profissional de apoio diariamente. A mãe precisou recorrer à justiça. O eliminar que eu consegui através de um advogado há três anos. Então, há três anos ele está sendo assistido. Então, há três anos ele está sendo assistido.